VARÃO RECORD, GRAVANDO TUDO USEMERRA PÉ, TOMANDO, PESSO, EMBALHO AS GARAS FICTO DOIDA, E VOCALLA A SIA DEUXÃO, SÓ A SUÍTUMA COM DEMANDA DO TREI CHÓ! 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 Vai, Bajão! Vai, Bajão! Vem, Bajão! Foi uma trilhedeira, gostosa! Vem! Jogo vazio, jogo vazio, jogo vazio, coisa gostosa, é fácil também, prático, é o mais longo sucesso da suíte rock, que tá em todas as rádios, graças a Deus, é mais ou menos assim, olha. Eu trabalho na baralha, eu sou o catálogo, toca o meu rapeto mano, eu sou o primador no meu pé, mano, eu sou o novo cacho da Aronha, defeso, futeço, 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 futeço. Música Música